Música Vamos caminar? Camina mal, ela Camina, o médico diz que já não tem os sintomas de doenças Mas que ela tem, tem que estar bem e não está bem Camina então, sim senhora Pode caminar Camina, suba lá a escaleira aqui Espera aí senhora, suba cá Vem cá senhorita A outra também não caminava? Diga graças a Deus Como é, não caminava assim? Não, essa escola não, sempre a temos que ter porque fica para todos lados Para caminar por cá 60 horas Está surpreendida, 20 anos sem poder caminar Camina senhora, camina se suelta Diga graças a Deus 20 anos, não é dois dias, nem uma semana São 20 anos Que teme? Estilose múltiple, a doctora le disse que se vai a casa porque ela já os sintomas não tinha Mas que nos análises não saia nada E assim durante 20 anos, se for para todos lados, não podendo falar bem Ele agarrava convulsões Ele agarrava convulsões Não é epiléptica Era tudo espiritual Tudo espiritual Todos desmaios Durante 20 anos E mais ainda Porque ela começou quando eu tinha 11 E eu tenho quase 39 anos É minha mãe Quanto tempo que você não viaja então assim? Não, e a primeira vez que ela veu caminar sola Primeira vez que vê ela caminando sola Diga graças a Deus Camina mais Camina mais Camina mais O médico lhe disse que não sabia o que fazer Porque pensavam viajar a Cuba para fazer tratamentos lá Econômicamente não estávamos para levar ela a nenhum lado Então ficou assim Sempre agarrando-se das paredes Sempre cozinando como podia Caminando de todos lados É um milagro Se você deseja receber um milagro A Igreja Universal é a Igreja de los Milagros Busca na Igreja Universal Vá com Deus Vá adelante Vá com Deus